Aqui está aquela ponte na frente lá, aquela ponte lá era de madeira e eu sortei um cavalo daqui para lá e aqui é uma descida por aí que vê que ele está descendo e o âmbito da nordeste pontuou lá onde está aquela flor lá, cor rosa lá, aquela cor lá pé de paineira lá, quem não sabe é paineira aqui lá e eu sortei o cavalo daqui para lá e o cavalo começou a bater, entrou na ponte correndo demais e ele começou a querer parar e batia os quartos do cavalo, não batia nas tabas ali meu Deus do céu, outro dia que eu passei o medo de me arrebentar, de me quebrar eu morri para o milagre de Deus, não era dia então pessoal, a ponte ficou ali atrás agora eu vou mostrar para vocês aqui os morros que tem aqui tem soja aqui no fundo lá em cima os morros aqui dá um cartãozão postal da hora vai para vocês verem ali seguindo para frente aqui, onde é que a estrada está? lá na frente dá para ver a estrada lá ó, segue o brazinho, ó positivo e aqui nós vamos aqui, vamos fazer nós vamos ali atrás, não vai naquele morrinho que eu vou ali na pingueira de arame tem ali positivo obrigado, obrigada, gente tchau 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 Vamos lá.